Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a restauração de uma faca de tanoeiro, ou faca de arrasto. É uma ferramenta que não é muito conhecida, já foi muito utilizada, é antiga. E ela é usada pra fazer acabamentos circulares de madeira, acabamentos retos, tirar cascas de toras, de árvores, fazer cabos, enfim. Hoje ela não é tão conhecida e nem muito utilizada. E eu vou mostrar então como eu fiz a restauração dela do metal e dos cabos de madeira. Primeiro eu usei a lixadeira, coloquei uma lixa de 60 grãos, pra tirar a camada mais superficial da ferrugem. Só que percebi que não foi suficiente, porque a ferrugem estava bem profunda mesmo. Em alguns lugares tinha buracos, porque a corrosão já tinha aprofundado. Então eu optei por dar uma desbastada mais profunda usando um disco de esmerilho, né? Um disco de corte de esmerilho, pra retirar mais metal e chegar numa parte mais limpa. Eu desbastei também a lateral da chapa da faca, só que o acabamento fica muito grosseiro com a pedra de esmerilho. Então eu coloquei uma lixa 120, com grãos mais finos, pra começar um acabamento melhor, mais liso e mais bonito. A minha intenção na restauração dessa ferramenta é pra usar ela como enfeite decorativo pra oficina. Então eu não me preocupei tanto com aquecimento abrasivo. Eu sei que esse aquecimento provavelmente deve ter destemperado o aço. Mas como não tinha essa preocupação de usar a ferramenta, então não me importei em superaquecer durante os lixamentos. Música 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 Com a lixa mais fina o acabamento já começou a ficar bem melhor. Já deu pra tirar aquele grosseiro do esmerilho. Depois eu percebi que a faca estava torta, estava amassada, então eu usei o sargento, entre dois pedacinhos de tábua, pra desentortar, deixar a faca mais reta. Música Em alguns cantos que não dava pra alcançar com a lixadeira, então eu usei uma lima para tirar a ferrugem desses lugares. Nos cabos de madeira, eu comecei lixando com uma lixa grossa, porque a madeira estava bem deteriorada mesmo, bem apodrecida inclusive. Então eu tirei o mais grosso com uma lixa primeiro, e depois eu usei a lixadeira roto orbital, pra dar um acabamento mais fino, antes de invernizar a peça. Música Depois eu usei uma lixa fina, uma lixa d'água, lixa 320, pra lixar a parte que é de latão, onde dá o acabamento entre o cabo e a faca. Música Pra tirar as imperfeições maiores, a rugosidade né, que deve ter sido causada pelo tempo de uso. Música Música E passar pra tirar ainda algumas ondulações que tinha, e usei bastante esse recurso, lixei também com o taco de lixamento de borracha, pra deixar um acabamento mais liso. Música Então finalmente eu peguei a massa de polir e apliquei, coloquei um rolinho de polimento na furadeira, e fui polindo então, as partes metálicas. Música Eu poli, primeiro, as partes de latão, dando um acabamento bem brilhante, e depois eu poli também, todas as partes metálicas. Toda a extensão da faca eu poli por várias vezes, até dar um acabamento bem brilhante, em todo o metal. Música 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 Mesmo eu não tendo me preocupado em deixar ela utilizável, a ferramenta ficou bem afiada, como dá pra perceber, quando passei o pano, cortou facilmente. Música Finalmente eu, depois de tudo limpo, tirei a poeira, eu apliquei verniz com spray, secagem rápida, verniz automotivo, né, com bastante brilho. Música Música Apliquei, umas três ademãos, e já deu uma vida nova pra madeira, recuperei, esse cabo ai que ficou anos tomando chuva, sol, e resistiu, provavelmente é uma madeira muito boa, pra ter resistido, tanto tempo. Música Música Depois eu acabei fazendo um teste com a ferramenta, antes de vernizar a lamina, não poderia deixar de utilizar ela novamente, depois de tantos anos parado, ela ainda continua sendo eficiente, não perdeu o corte, tá bem afiada, ferramenta bem legal. Música Por fim eu, passei uma pequena camada de verniz, na lamina também, porque senão, como vocês podem imaginar, em questão de pouco tempo ela, ficaria enferrujado tudo novamente. Foi apenas pra proteção, e acabou se tornando um, um belo item, de decoração, pra minha, oficina, as minhas ferramentas. Música Bom, é isso ai, muito obrigado por assistir ao vídeo, se você gostou, peço pra você deixar um joinha, um gostei, uma curtida, e também vou pedir pra você se inscrever no canal, no meu canal, Reuso, e compartilhe com seus amigos também. Muito obrigado, um grande abraço. Música Música